Olha só, um homem é detido acusado de roubo a uma fazenda no distrito de Irerê. Que coisa, hein? Gustavo Batista de Lima, 35 anos, foi detido acusado da participação nesse assalto a uma fazenda no distrito de Irerê ontem à noite. Segundo informações, cerca de seis teriam efetuado o assalto à residência. Quatro deles renderam a família, ficaram no interior da fazenda quase uma hora, levaram objetos, eletrônicos, um veículo Monza, aparelhos celulares, carne e até uma gaiola com dois pássaros. Que coisa, hein? A polícia abordou o suspeito numa estrada que leva até o distrito de Maravilha. Ele estava no gol que foi utilizado durante o roubo. Ele estava acompanhado de mais dois homens que conseguiram fugir após troca de tiros, Jogão. Eles fugiram para o meio do mato dois, né? Os familiares não quiseram gravar entrevistas, inclusive, evidentemente, pelo abalo que sofreram e já pensam em mudar-se do local, viu, Jogão? Que passaram por momentos de terror essa família. Quem que aguenta? 7h34, Ivano.